Cê tem os mano que fala na net, eu tenho os mano que fazem na rua E se meus mano encontrarem os seus mano, cês tão fodidos Rê das batalhas de rima, sempre muda o clima, me chamem de gloca no travo Quando os cria me vê passando, parece NPC Jônio brabo, Jônio brabo Solução, rapazinha da Jônio MC, pega a visão do bagulho Achei um som aqui, vou dar uma atenção, tá ligado, tropa? Que ele speak Dia de operação, hashtag uno Vinicinha, Amorim, AR Mano, R7, Brutos, MC Cabelinho Fit Borges Tá bom Vamos ver como é que tá essa brincadeira aí Mano, esse R7 é muito brabo Esse mano é nada Rocinho Mano, é muito brabo Aranha, na moral Primeiro drill que eu fiz Foi o drill de cria, tá ligado? Já tinha escutado o drill dele já Então quando eu fui fazer o drill de cria Já tinha umas ideias mais ou menos já por causa do som que eu escutar dele Esse mano é Embaçadice Tipo, esse mano é o crime Mano, é bom Joga aí no tempo Dia de operação Cabelinho na voz Paga o treino Na hora da troca A minha tropa botando colegiade Eu tenho o melhor que arranca a bigode Bomba que te explode Não gosta da barra Mas não foge da guerra Defenderemos com unhas e da nossa vaga Não se assuste Quando tu vai menor e com ódio não se embota Bota no hoje Criceu sem um pai, sem a mãe e virou traficão Sem amor pra ninguém Desde menor tá na luta Tô falando da minha vida Cê nunca somou comigo em porra nenhuma Cheio de arde na mente Na mochila vários peites Minha mina me ligando Que horas é uma que você vai sair do plantão Tô na gemidade logo cedo Sou de raça, não tenho medo Só bebendo pelo rio Em dia de operação O aço voa A bela canta No talibã É só rajadão A noite toda Nós tá na boca Até de manhã Em dia de operação Previsão do tempo diz que vai chover rajado Não passa nada Nossa conduta não permite falha Nasci na guerra Jei trecha a serra Minha PT camuflada Com beat rajada Canta e cosp bala Que arranca sua cara blindada Não passa nem dá barricada Em dia de operação Se tenta norte a serra Entre becos e viela Baca canta e cosp fogo Glock a que nunca trepa Pia do doze só menor psico Colecionando Glock vários picos Sigo na risca não deixo na reta Quem vacila já ficou fudido Gente adaptado Cheio de ódio e guiçando o mandado Daqui eu te acerto na curva Jogo a R em modo rajada Deixando esse embebe no chão Voa traçante na tua direção Do parafalho G3 a catrovão Já tá na agulha pra caça alemão O aço voa A bala canta Talibu, Talibã É só rajadão A noite toda Nós tá na boca Até de manhã Em dia de operação A bala voando Os traçantes cortando o céu O Getúlio cantando Que te rasga que nem um papel Minha coroa já tá preocupada comigo Duvido que eles me pegam nesse labirinto Só vai chegar aqui em cima se a tropa quiser Nós tem ponto 50 presa no bipé Na entrada da favela nós tá pesadão Não tem como você chegar no chefe não Que nós fechou o quadrado O mano é intocado É só latão de brama Quem de cima é do mandado Amiga, morda, morda Aqui não é coisa Mas só quem vive aqui dentro Vê que não é assim Boas vezes Se é dia de operação O escana quer guerra A bala vai comigo Cheio de ódio na mente Provando o poder Traçante vermelho Ilumina o céu, melhor tu não correr Que eu vou defender Minha favela até o final Muitos falam de mim Mas só eu sei o que eu passei Vou lutar pra caralho Pra ter uma vida de rei Viver na vida do lado errado da lei Por isso que a bala canta Em dia de operação O oço voa A bala canta O talibã É só rajadão A noite toda Nós tá na boca Até de manhã Em dia de operação O oço voa A bala canta O talibã É só rajadão A noite toda Nós tá na boca Até de manhã Em dia de operação Caralho Ficou bolado De bandido Te falo O refrão ficou bolado Geral mandou muito no universo Tá ligado Tipo golfinho Verso rápido Chegaram Amassaram no universo E foram embora Caralho Ficou maneirinho Te falo Instrumentar é bom Clipe é da hora também Esse final ficou bolado Jogaram os amigos No brindado Maldadão Som ficou da hora Caralho Te falo A hora Tá porra De bandido É som Senhora Isso ficou de bandido Te falo Rapaziada Vejam o som Vejo o que vocês acharam Comentem misturado Muita fé Comenta brava Pra não gravar aquele react Tá ligado Que é nó No bagulho Bele Tchau Tchau